Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast, seu talk show diário no mundo corporativo. E hoje nós vamos falar sobre quatro lições que a maternidade ensina para a gestão. Quase a metade das mulheres ficam fora do mercado de trabalho até dois anos depois de ter um filho. E, obviamente, essa discussão é profunda, já que reflete uma falta de acolhimento que chega a ser gigantesca e um machismo estrutural também por parte das empresas. Mas se tem algo que só depende da gente, é entender o quanto a maternidade pode contribuir para o nosso desenvolvimento profissional. Por isso, no InsiderCast de hoje, nós vamos trazer essas quatro dicas sobre como a maternidade ensina gestão também. E para falar sobre isso, nós temos uma mega especialista na área. Ela se chama Bruna Sion, ela é sócia-diretora da Loures Consultoria e ela é mãe do Tomás e do Felipe. Bruna, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito, muito obrigada, Cleiton. Obrigada pelo convite. É um assunto que eu amo, é uma bandeira que eu levanto, então é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, Bruna. E a gente vai aprender muito com você. Para começar, eu queria saber o seguinte, né? Qual é o papel mais desafiador? Ser mãe ou executiva? Olha, sabe aquele sextou que às vezes o executivo fala assim, gente, sextou, final de semana, que delícia. Pra mãe é segundô. Ai, olha, segundô. Agora a gente vai conseguir descansar um pouco enquanto tá trabalhando, sabe? Mas brincadeiras à parte, eu acho que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem os seus desafios. Eu costumo falar aqui que a maternidade cansa física e mentalmente, né? Tipo, é um cansaço duplo enquanto o mundo corporativo te cansa muito mais mentalmente, né? Um complementa o outro, um alavanca o outro, um é combustível pro outro, então acho que cada um tem o seu desafio aí. Poxa, que legal, Bruna. Realmente, quando você falou sextou e você falou segundô, eu logo pensei, né? Então, a balada de quem é mãe é no trabalho. É segunda-feira, exatamente, exatamente. Outro dia eu tava conversando com alguém e falou assim, você pode falar? Você tá ocupada? Eu falei, não, hoje eu tô só trabalhando. Eu tava tranquila, eu tava só trabalhando, eu podia falar. Se eu tô com as crianças, é quase que impossível. Poxa, que legal, Bruna. Bruna, a gente não tá sozinho aqui, nós temos outros dois convidados especiais pra falar sobre esse assunto. Ele não é pai, não é mãe, né? Mas ele é o pai das pautas. A primeira pessoa que eu quero chamar aqui é o Fábio Oliveira e, logo em seguida, a Bão Rodrigues. E aí, Fábio, tudo bem? Como é que tá o calor aí? Poxa, Cleit, opa, muito calor. E tô com muita expectativa de falar com a Bruna hoje sobre esse tema que promete, hoje aqui no Insidercast, uma temática que a gente tem que cada vez mais discutir no mundo corporativo, né? Esse papel da maternidade e o que ela pode nos ensinar a sermos melhores profissionais e líderes. E a gente tem também aqui, Cleiton, a Bá menina itinerante, a Bá Rodrigues. Seja bem-vinda, Bá, ao Insidercast. Oi, Fábio! Oi, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Insidercast. Oi, Cleiton, Bruna! Seja muito bem-vinda ao Insidercast. Estou eu aqui na companhia do meu belo e querido Leque, me abanando. Então, não reparem, pra quem tá assistindo e não só ouvindo a gente, mas estou aqui me abanando, porque o calor está daquele jeito. Mas pra esquentar ainda mais esta conversa, vou chamar todo mundo aqui para a nossa tela pra colocar a Bruna de volta ao centro do nosso palco do Insidercast pra já pedir pra Bru a primeira dica aqui das quatro que a gente prometeu pra vocês nesse episódio. Bru, pessoas antes de tudo. Por que em casa com os filhos pequenos ou com os colaboradores de mais de 30 anos, que não são tão pequenos assim, a escuta precisa vir antes de qualquer coisa pra um líder? Eu acho que, na verdade, não é nem mais de 30, é qualquer um, né? Seja as crianças de 3 anos, os estagiários de 18 ou as pessoas com, de fato, mais de 30. Na verdade, Bá, o que eu enxergo é que as pessoas são o ativo mais valioso que a gente pode ter, né? A gente precisa partir desse princípio. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? As pessoas são o ativo mais valioso, a gente precisa partir daí. E quando a gente fala de seres humanos, existe uma coisa que é indiscutível, é que ninguém é igual. Ninguém é igual, né? Então, a minha necessidade não é a mesma da sua, não é a mesma do Fá, não é a mesma do Clayton, porque a minha trajetória de vida, os meus valores, as minhas crenças, as minhas dores, enfim. Cada um tem a sua e isso é diferente e muito particular. Então, a gente não pode partir do princípio que a gente conhece a dor do outro, né? Que a gente consegue dar alguma resposta antes de escutar de fato. E aí, trazendo muito para exemplos práticos, assim, eu tenho um filho de três anos. Eu tenho dois filhos, que o Cleiton falou aí na abertura. Eu tenho o Tomás de três anos, eu tenho o Felipe de um aninho. E o meu filho de três anos, agora na volta às aulas em agosto, ele estava voltando para casa super nervoso, com um comportamento bem desafiador, assim, né? A gente sabe que quem é pai e mãe aqui, que está escutando a gente, sabe que os três anos falam que é a adolescência das crianças. Mas, enfim, ele estava voltando para casa com um comportamento desafiador mesmo. E ali eu já estava naquele momento cansada, pós-trabalho, estressada também. Então, vocês podem imaginar que eu estava virando tão criança quanto ele, né? E estava virando quase que um braço de ferro ali de quem grita mais. E não é o meu estilo de educação, não é o que eu acredito, não é o que eu gosto. Então, eu parei para refletir sobre isso. E eu resolvi ter uma conversa com ele e escutá-lo, de fato. Então, foi quando eu chamei ele para conversar. E conversei com ele muito de igual para igual ali. Baixei na altura dele. Falei, Felipe, o que está acontecendo? Por que você está voltando com esse comportamento? Por que não está legal? Enfim, quero te escutar. E foi quando ele me trouxe. Ele falou assim, ah, mas eu estou na escola e o meu irmão e o Felipe estão em casa brincando com você a tarde inteira. E, obviamente, ele não está brincando comigo a tarde inteira, porque eu estou trabalhando enquanto o mais velho está na escola. E eu tenho a minha rede de apoio, meu marido, enfim. Mas na cabecinha dele era isso que estava acontecendo. Então, ficou muito claro para mim o porquê que ele estava com aquele comportamento desafiador. E, a partir dali, eu mudei minha conduta. Então, eu passei a dar uma atenção mais individualizada. Eu passei, enfim, a nomear mais as coisas que eu estava fazendo ali com ele. Mas, enfim, eu consegui enxergar o porquê daquele comportamento. Então, se eu não tivesse escutado ele de fato, isso não teria acontecido. E aí, levando para o mundo corporativo, isso é muito similar, né? Então, às vezes, a gente está esperando aí de um profissional do nosso time um planejamento, um projeto brilhante. Quando ele entrega um arroz com feijão e você fala assim, mas, gente, esse profissional é tão bom. Por que ele não está me entregando o projeto que ele sempre me entregou? E a gente não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. A gente não sabe quais foram os desafios que ele está enfrentando naquele momento. Então, de fato, a importância da gente escutar e saber o que está acontecendo de fato para a gente abalizar ali as nossas expectativas. E cobrar, às vezes, a gente está fazendo uma cobrança tão forte tecnicamente falando. E, na verdade, a gente tem que olhar muito mais para o comportamental do que para o técnico. Eu acho que a conversa, que a escutativa é o que faz a diferença mesmo. Muito legal esse ponto que você traz. A gente está cada vez pensando em falar mais com a nossa equipe ou com os nossos filhos e pensando em ouvir menos, quando que, na realidade, tem que ser muito ao contrário e vai com essa exemplificação que você deu. E, justamente, a lição dois que a gente traz aqui para o Insidercast é tudo bem não estar bem, né? Seja os nossos próprios filhos ou os membros da nossa equipe, às vezes, a gente não tem um dia legal. Os nossos filhos também não têm dias legais. Por que é importante, Bru, na sua opinião, aceitar essas situações? De um dia bom, um dia não tão bom. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Bom, acho que o primeiro ponto é porque não somos máquinas, né? Somos pessoas, somos seres humanos. Existe um fator humano por trás de tudo. Eu, no meu trabalho, particularmente, uso muitos dados, muitas ferramentas inovadoras, tecnológicas, para fazer apresentação para os clientes. Mas os meus clientes, eles não estão comprando só esses dados, essas ferramentas. Por isso que está lá, na prateleira. Ele pagaria mais barato do que ele paga aí para ter, de fato, um olhar humano, para ter uma análise mais qualitativa. Então, acho que parte daí, né? Tipo, não são máquinas. E ainda bem que não são máquinas. E a gente consegue trabalhar muito melhor por conta disso. E, se não tiver o meu olhar, perde grande parte aí do valor, né? Então, o olhar humano, apesar dele ser impalpável, ele é muito valioso. Então, acho que o tudo bem não estar bem parte muito daí, né? Tipo, a gente não está falando com máquinas, a gente não está falando com produtos que estão ali na prateleira, a gente está falando com pessoas. E ninguém está bem todos os dias, né, gente? Ninguém está bem todos os dias. Eu não estou, vocês não estão. Tem dias que a gente vai ter altos e baixos, e é assim mesmo. E dentro da minha equipe, eu sempre falo, foi o exemplo que eu dei na pergunta anterior, né? Tipo, às vezes vem um projeto brilhante, você fala, gente, essa pessoa é muito boa, e aí no dia seguinte vem um projeto ok. Você fala, nossa, mas que estranho, né? Por que esse projeto não veio tão brilhante quanto o outro? Porque talvez ela não estivesse bem naquele dia, porque talvez tivesse acontecido alguma coisa na casa dela, ou porque ali o relacionamento do time não está bem, enfim. Então, tem uma série de fatores que eu acho que podem influenciar. Com as crianças, a mesma coisa, né? Então, eu sempre dou um exemplo que os meus filhos comem bem na maioria dos dias. Então, comem ali as frutinhas, verdurinhas, tudo, na maioria dos dias. Mas tem dia que eles não estão afim. Então, tem dia que eu coloco um prato de brócolis na mesa, e eles falam, não quero brócolis, odeio brócolis. Por que você colocou esse brócolis na mesa? Tipo, né? Odeio. Ontem estava comendo brócolis, e hoje odeia brócolis com todas as forças. Se eu acreditar que ele realmente odeia brócolis só porque ele não está num dia bom, eu nunca mais vou colocar um brócolis na mesa. E eu posso atrapalhar a alimentação dele pra vida, porque eu nunca mais vou oferecer aquilo pra ele, simplesmente porque não era um dia que ele estava bem. Então, não é que ele odeia, é simplesmente porque aquele dia ele não estava afim de comer brócolis. Então, acho que é muito isso. Tudo fica mais leve quando a gente entende esse tipo de coisa, sabe? Que é variável. Cada pessoa é uma, cada momento é um, cada dia é um. E nem sempre o comportamento vai estar ali certinho, e no maior bom humor todos os dias, porque somos humanos e não máquinas. Bruna, e pegando o gancho que você falou dos pequenos, agora chegou a parte da pergunta coringa. Oba! Eu queria saber qual é o programa que você mais ama fazer com eles? Olha, eu amo, amo Taua Livre. Então, assim, praia, praça, parque, qualquer coisa que eu esteja, tipo, que eu consiga ver o céu, sabe? Que não tenha nada que esteja entre nós e o céu. Então, eu gosto muito de coisas relacionadas à natureza. Então, tipo, a gente vai muito pra praia. Meus pais moram na Baixada Santista, então a gente vai muito pra praia. Você também, Má? Vocês também? Ah, é verdade, Cleiton, eu vi que o seu celular é 013. 013, ó, amo. É, o Cleiton em Santos, Bru, e eu com o Vicente. Gente, ó, eu sou nascida em Santos, criada em Santos, vim pra cá depois de formada. Me formei na faculdade em Santos, amo de paixão. Então, a gente vai muito pra lá. Mas quando não dá pra gente ir pra lá, eu moro em casa. Aqui em São Paulo. Então, a gente consegue ter alguma estrutura, assim, sabe? Tipo, de ficar brincando no quintal, de pintar com giz no chão, de brincar de água, de fazer bolha de sabão. Então, acho que esse é o tipo de programa que eu mais gosto de fazer com eles. E eu gosto de brincar, de fato, sabe? De ter tempo de qualidade com as crianças. Então, eu sento no chão, eu desenho junto, eu brinco. Então, acho que aí são os programas que eu mais gosto. Não sou a mãe em televisão, sabe? Não vou ser a mãe que vai sentar e assistir um filminho. Prefiro fazer isso quando eu tô sem eles. E com eles, gastar energia. Porque haja energia de dois molequinhos. É deixar as crianças serem crianças mesmo, né, Bru? Tipo, aproveitar. Acho que é a mesma infância, né? Tipo, acho que é a infância que... Acho que todo mundo tem meio que a mesma idade, assim. É tipo, é o que a gente fazia, né? Lá atrás, assim. E hoje, obviamente, né? A gente não pode mais ter exatamente as mesmas coisas. Tipo, a gente não vê criança brincando na rua, né? Tipo, coisas que a gente... Na nossa época, acho que já menos, mas, né? Isso era mais recorrente ainda. E hoje, não tem mais como. Mas o máximo que a gente conseguir dar é que a infância de verdade, né? Essa infância raiz. Eu brinco que a infância raiz. Que é, tipo... Eu gosto que o meu mais velho, só que tá na escola, o pequeno não. Mas eu gosto quando ele chega sujo da escola, sabe? Com a camiseta que tem que esfregar mesmo, pra lavar, assim. Puta, brincou mesmo. Quando ele chega muito limpinho, eu falo, meu, o que ele ficou fazendo na escola hoje? Ficou, sabe? Olhando pro professor? Não, eu quero que ele chegue encadido. É isso que eu ia comentar, inclusive. Quanto mais a gente se suja, mais a gente se joga. Que a gente vai criando, realmente, as nossas raízes, as nossas memórias, né? Seja um machucado, um arranhão, um corte na testa, qualquer coisa assim. É, que linda, né? Isso, eu acho que isso, inclusive, também entra aqui no nosso tema de hoje, do mundo corporativo, de quantas lições a gente também ganha quando a gente se suja no sentido de fazer algo que não é legal e a gente aprende com aquilo, bater a cabeça e ficar com aquele galo marcado, né? Olha quantas... Reconstruindo, né? Exato. Bru, agora, continuando a nossa pauta aqui, a nossa terceira listão fala que o seu estado de espírito, que é um pouco do que a gente já estava falando aqui na tua resposta anterior, reflete todo o resto, né? Você pode trazer alguns exemplos pra gente, além desses até que a gente estava brincando agora, e o quanto isso impacta na casa e no trabalho das pessoas? Com certeza. Quem já não tentou entregar o puta projeto num dia que não estava bem? Ou, olha, tinha uma apresentação importante pra um cliente, num dia que teve uma insônia e ficou à madrugada pensando nos pifinos da vida? Ou ainda uma reunião motivacional com o time, quando seus filhos estão queimando de febre em casa? Cara, não dá, né? Tipo, a gente não produz, assim. Então, o nosso estado de espírito reflete, de fato. E tem muito aquele papo, né? Ah, você tem que separar seu lado profissional do seu lado pessoal. Tem, de fato. Mas, assim, somos uma pessoa e a gente consegue separar até a página 2. A gente não consegue simplesmente, tipo, deixar em casa as crianças com febre, da porta de casa pra fora, de falar, nossa, agora, ó, virei só a Bruna diretora. Não sou mais a Bruna mãe. Então, tipo, o nosso estado de espírito, de fato, reflete. Eu acho que a gente tem algumas saídas pra isso. Que, obviamente, não é muito particular mesmo, mas eu acho que vem muito com base no autoconhecimento. Eu acho que a gente se autoconhecendo, a gente consegue ter algumas saídas pra isso. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, gente, eu não sei vocês, mas se eu não como de manhã, eu viro um bicho. Tipo, o meu dia não rende se eu não tomo café da manhã. Só que tem um dificultador aí. Eu não tenho fome de manhã. Então, eu esqueço de comer, muitas vezes. Soma-se a isso, obviamente, o fato que eu acordo já naquela loucura do dia. Dando café da manhã das crianças, e planejando o dia, e olhando a agenda de reunião, e falando com o cliente, falando com o time, e não sei o quê. Então, muitas vezes, eu esqueço de comer. E aí, chega umas 11 horas da manhã, eu virei um bicho. Eu tô, tipo, mal-humorada, irritada, sem conseguir pensar direito. E aí, você fala, gente, o que aconteceu? Por que eu tô assim? Então, o meu autoconhecimento hoje me mostra. Então, eu tô assim porque eu não comi, eu deveria ter comido. E aí, eu consigo reorganizar a minha vida aí. Então, eu acho que é por isso que é super importante a gente se autoconhecer nesse sentido. Isso é muito difícil. É, claro. Então, o meu marido, o meu marido, ele já normalizou isso, sabe? Que, às vezes, eu tô muito de mau humor, ele fala, pelo amor de Deus, vai comer, depois a gente conversa. Porque não dá pra falar com você com fome. O Cleiton já levantou o prato ali, e o Cleiton, Brua, ele não é a comida em si, mas sem café, ele vira um bicho, né? Então, olha lá. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Tem gente que precisa se exercitar de manhã, tem gente que precisa se não tomar banho, não há... Não, a própria pandemia, né, gente? Como ela ensinou coisas pra gente, né? Eu cheguei num momento da pandemia que eu precisava me arrumar pra começar a trabalhar, porque, se não, eu não rendia. Você começa a trabalhar, tipo, de qualquer jeito, né? Ali na mesa do café, você já tá trabalhando. Não, agora eu... Olha, chegou a hora de eu começar a trabalhar. Então, eu vou parar, tudo que eu tô fazendo, vou me arrumar, vou trabalhar. Então, eu acho que a pandemia contribuiu muito, né, nessa parte de autoconhecimento. Bruna, só uma explicação nerd sobre isso que você falou. Isso de se arrumar, ele tem muito a ver com o que a programação neurolinguística fala do espaço psicogeográfico. Então, tipo, você criar um espaço onde você, automaticamente, ao entrar nesse espaço, você consegue se condicionar a ser mais produtivo, esse é o seu espaço psicogeográfico. E você se arrumar é um ritual para você entrar nesse espaço. Perfeito. Então, é só eu ver com a minha cabeça. E agora eu vou expor também o lado do Fá aqui, desse clique. O Fá é morrido, a Coca Light, Paçoca. Ah, não. Ah, tem que falar também, né? Paçoquinha. O almoço, o Fá... Vai trazer esse lado que nada é saudável. O lado humano do Fábio Oliveira. Não, vou pôr um ponto saudável. O Fá é muito prometido com o horário dele de almoço. Não, o horário do almoço do Fá é sagrado. Uma da tarde, né, Fá? Esse é o horário... Bate o sino ali do... Bate o sino pequenino do... Trabalhando muito tempo no mundo corporativo, bate o sinal, sai todo mundo para almoçar junto. É aquele costume de você pegar o restaurante meio-dia para não pegar aquela comida revirada além do quilo, no quilão, sabe? Então, é um mundo corporativo na veia. É muito corporativo, mas aí a gente teve que se reinventar com pandemia, né? Porque a gente não tem mais esse sino batendo aí para a gente pegar o horário do almoço do começo. Se a gente não se obriga a fazer, a gente esquece, né? Que com o filho é um pouco diferente. Porque meio-dia tem que dar comida das crianças, porque aí levam para a escola. Enfim, tem toda uma agenda mais apertada. Mas para quem não tem filhos, eu imagino que seja mais desafiador. É muito louco isso. E por falar nessas questões de hábito, a gente tem a lição 4, que fala da teoria dos dois anos. Para quem não sabe, a criação... Muitos educadores dizem que para você criar um filho, criar hábitos saudáveis para o seu filho, os dois anos são super importantes. Eu queria saber, Bru, se para o mundo corporativo a gente poderia aplicar também essa teoria dos dois anos, para um novo colaborador que chega na equipe, que vai receber a cultura da empresa. Qual relação você poderia trazer como mãe e líder para esse tópico? Legal. Eu acho que sim. Na verdade, acho que para o mundo corporativo dá para a gente dar uma encurtada nisso, sabe? Eu acho que o mundo corporativo é um pouco mais veloz nesse sentido. Eu acho que daria para a gente dar uma encurtada nesse tempo. Eu falo muito dos dois anos, que é uma relação que eu faço aí com o time sempre. Porque eu falo, gente, às vezes eles me trazem um problema. Gente, eles me ligam e falam, gente, Bru, estou com um problemaço hoje. Ferrou, ferrou. Tipo, estamos aí, para o cliente vai cair, enfim, né? Teoria do caos ali. E aí, eu normalmente faço uma reflexão, que é daqui a dois anos, isso vai fazer alguma diferença? E aí, as pessoas, às vezes, param e falam, é, talvez não. Daqui a dois anos, você vai lembrar disso que está acontecendo agora? Como realmente é um fato que está mudando? Que é um fato que vai prejudicar a sua vida profissional? Vai prejudicar a gente aqui na empresa? Enfim, a maioria das vezes a resposta é não. Eu acho que os dois anos é muito porque, acho que é um tempo suficiente para a pura baixar, mas não é tempo suficiente para esquecer se é algo muito grave, de fato. Então, ontem mesmo eu tive que desmarcar uma reunião importante, por conta de uma outra questão com o cliente, mas poderia ser, sei lá, porque eu tinha que buscar meu filho na escola, ou porque, enfim, estava com o filho doente em casa. Então, pode ser N fatores. E na hora surgiu ali uma situação mais delicada ali, que o cliente falou, mas não, eu preciso que você entra essa reunião, é super importante, não sei o que lá. Eu falei, eu entendo que é importante, mas eu também estou com outro ponto importante, a gente vai ter que entrar num acordo ali, ou não entro eu, ou entro outra pessoa da equipe e tal. E é isso, será que daqui a dois anos isso vai ter algum efeito ainda? Eu podia ter me desdobrado e entrado nas duas e ter ficado doida e não ia dar nem atenção para uma e nem para a outra, porque o cliente ia ficar incomodado, não sei o que. Sendo que daqui a dois anos não vão nem lembrar que eu não entrei nessa reunião, sabe? Então, eu acho que é muito para a gente fazer essa reflexão mesmo. Quando eu falo dos dois anos é muito daí, é assim, vamos refletir, vamos entender se daqui a um tempo isso vai fazer diferença, ou se a gente pode ir levando para fazer um paralelo com a maternidade, às vezes a gente, puta, estou deixando aí de fazer alguma coisa com o meu filho, porque preciso fazer um projeto agora, porque eu preciso entregar esse projeto amanhã, impreterivelmente, e por isso eu vou deixar de ir na festinha da escola. Será que esse projeto tem que ser entregue amanhã mesmo? Será que se você pedir um prazo maior para o cliente, ele não vai falar que ok, e daqui a dois anos ele não vai nem lembrar que você pediu esse prazo maior, ele vai lembrar do projeto bom que você entregou? Então, acho que é meio por aí. É, Bruno, a gente, como profissional de comunicação, a gente sofre bastante com isso, né? Os prazos e prazos, e a gente acaba criando... A gente acaba criando, né? Às vezes, várias histórias na nossa cabeça, e quando a gente chega para o cliente e fala olha, será que a gente pode entregar no dia seguinte? Ele, não, tudo bem. É, exato. E a gente virou noite ali, a gente ficou sem dormir, a gente perdeu sono. Não, a exigência está nojente, né? Exatamente. Bruno, eu tenho uma pergunta surpresa aqui, e como ela não está na pauta, você pode ficar à vontade para não responder se você quiser, não é nada polêmico, mas... Tá bom. Como não está na pauta, a gente deixa o convidado super à vontade. Tá bom. Eu tenho uma curiosidade, né? Você, como profissional que atua na área de comunicação, qual é o maior desafio ou dor que você percebe que acontece no setor atualmente? E como vocês, da Louris, vêm fazendo para superar esses desafios? Tá. Bom, acho que eu tenho essa resposta na ponta da língua, porque é realmente um desafio que eu tento aí olhar para isso todos os dias. Eu trabalho especificamente com relações públicas, com PR. Eu trabalho com comunicação, sou formada em jornalismo, trabalho com comunicação há 15 anos. Mas o meu papel é muito olhar para a reputação das marcas, né? Eu trabalho com marcas de bens de consumo, então eu trabalho com brand PR especificamente. E para mim, o maior desafio hoje é como a gente metrifica, como a gente consegue provar para o cliente os resultados. Como a gente usa dados a nosso favor. Para a mídia, isso é muito mais fácil. A gente consegue ver conversão em vendas, a gente consegue, enfim, ter vários parâmetros ali que contribuem, né? Quando a gente está falando de reputação, isso é muito mais complicado, porque eu não tenho como falar de hoje para amanhã se a reputação da marca que eu atuo melhorou ou se piorou. É muito impaltável. Então, acho que a dificuldade de achar dados que sejam assertivos para o trabalho de relações públicas hoje é o maior desafio. A gente trabalha com uma série de dados, a gente compõe ali, faz um mix entre análise qualitativa, análise quantitativa, alguns dados de prateleira, quando a gente trabalha com influenciadores, a gente trabalha muito com influenciadores digitais, a gente puxa os dados deles, mas assim, o que que na prática isso deu de resultado para o cliente? Então, um influenciador digital que vai postar um chocolate de uma marca que eu trabalho, ele vai postar ali um ovo de Páscoa e aí ele conseguiu, sei lá, 300 likes ali no post dele, ele engajou para caramba, mas o quanto isso reverteu para o cliente? Mudou a percepção do produto para alguém, para uma pessoa que seja? Ou vendeu um ovo de Páscoa a mais por conta disso? Então, acho que hoje o maior desafio é eu conseguir provar, de fato, qual é a relevância do meu trabalho, por meio de dados. Eu consigo provar muito numa análise qualitativa, mas quando eu falo do quantitativo é mais difícil. Bru, falando em provar e desafios, muitas vezes a gente tem que provar perante a sociedade, perante os nossos colegas, as nossas vitórias, né? E agora a gente tem a nossa pergunta queridinha aqui do Insidercast, que é comum a todos os nossos convidados, que é justamente para falar daquele bastidor que a gente geralmente não mostra, mas que faz parte da nossa história e parte da gente, que é o dos nossos desafios. Então, eu queria saber de você, nessa Bruna que não se divide tanto entre sócia-diretora, jornalista, piara e mãe, quais foram os grandes desafios pessoais e profissionais que você enfrentou até hoje? Olha, o maior desafio que eu enfrentei até hoje foi justamente conciliar a minha carreira com a maternidade, principalmente com esse início de maternidade. Quando o meu filho mais velho nasceu, eu tinha esse negócio muito urgente de acompanhar de perto a primeira infância dele. Eu não queria perder nada. Então, eu não queria correr o risco de perder o primeiro passo, eu não queria correr o risco de perder a primeira palavrinha. E a gente estava no momento, obviamente, de trabalhar ainda no escritório, né? Não existia home office, pré-pandemia isso. Agora eu estou trabalhando no home office, está ótimo, né? Mas naquele momento eu não tinha. Então, foi um conflito muito, muito grande para mim. Eu sofri muito para voltar de licença e maternidade, porque simplesmente eu queria muito acompanhar essa primeira infância dele, eu queria, enfim, estar perto, mas eu amo o que eu faço. Então, assim, não era só um boleto que eu precisava pagar no final do mês. Não são boletos só. Não é só pelo dinheiro. Obviamente, tenho boletos, eu obviamente preciso desse dinheiro. Mas não é só isso. Então, a Bruna profissional faz parte da minha identidade. Então, isso virou um conflito muito grande para mim, porque eu não queria deixar de lado, eu não queria deixar de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eu queria estar perto do meu filho. E aí, quando falam assim, ah, o cobertor é longo, né? Você consegue ali fazer um jogo? Na verdade, não. O cobertor é muito curto. E, invariavelmente, para você cobrir de um lado, você descobre do outro. Então, para eu ser uma profissional, tipo, do jeito que eu quero ser, alguma coisa vai ficar descoberta do outro lado. É a mesma coisa com a maternidade. Então, tipo, o cobertor eu tenho que ficar puxando para o lado que eu acho que faz mais sentido em determinado momento. Invariavelmente, vem a culpa. Então, a gente se culpa. O tempo inteiro, a gente se culpa. Então, eu me culpo de não estar com eles quando eu estou em uma reunião. Eu me culpo de não estar em uma reunião quando eu estou com eles. Então, isso vem a culpa. Então, assim, acho que foi, com certeza, foi o momento mais desafiador da minha carreira. Foi nesse momento, assim, do meu início de maternidade, de falar como que eu vou fazer a partir de agora. Quem eu sou a partir de agora, sabe? Eu sempre fui muito dedicada, muito, tipo, queria fazer tudo certinho. E não parava até terminar aquele projeto. E aí, quando você fala assim, eu preciso ser altamente produtiva no que eu estou fazendo. Então, assim, se eu tenho oito horas para trabalhar por dia, eu vou trabalhar essas oito horas. Porque o resto do tempo eu quero ficar com meus filhos. E se eu tenho três horas da noite, né? Porque até eles dormirem para ficar com eles, eu vou estar com eles e eu não vou estar trabalhando. Então, tipo, eu consegui entender essas coisas. Foi aí um período mais desafiador. Hoje, não estou falando que está 100% resolvido, porque não está e acho que nunca vai estar, tá? Eu acho que enquanto for mãe, enquanto eu estiver nessa posição de ator, acho que nunca vai estar 100% resolvido. Eu sempre vou estar me culpando. O cobertor sempre vai estar culto. Eu vou ter que puxar de um lado para o outro. Mas as coisas hoje estão um pouco mais leves. Eu já consegui entender o ritmo. Já consegui ali, já consigo gerenciar um fluxo que está fazendo mais sentido. Eu fico imaginando essa questão da adaptação, o quanto deve ser desafiador e o quanto a gente tem trazido as mães aqui no Insidercast e elas falam exatamente a mesma coisa. O quanto é desafiador esse início de maternidade e depois, até com dois filhos, você acaba tendo filhos com idades diferentes, necessidades diferentes, o quanto isso acaba sendo para você, uma adaptação, porque a cada momento do crescimento de uma criança é um desafio diferente. Não, assim, desafios de todos os lados, tá? Que a gente está gravando agora à tarde, então o meu mais velho está na escola. Mas, normalmente, se fosse de manhã, ele estaria aqui, atrás de mim, invadindo a conversa, dando oito. Ah, que legal. Então, assim... Humanizou bastante também, né, Bruna? Essa questão dos filhos em casa. É maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. É desafiador, né? Porque tem dias que eu falo, gente, é impossível eu trabalhar. Impossível porque eles querem ficar comigo, por mais que esteja babá ou meu marido com eles, enfim, eu tenho uma rede de apoio, obviamente, boa nesse sentido, mas tem dias que eles só querem minha mãe. E você fala, eu não vou conseguir trabalhar, não tem jeito, você quer. Então, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, cara, é a melhor coisa do mundo a gente ficar acompanhada de perto e a gente conseguir participar de tudo, né? Então, a gente participa. Então, eu consigo dar o almoço, eu consigo levar para a escola, eu consigo buscar eventualmente. Então, realmente, é bem melhor agora. Ô, Bru, por falar em melhor, a gente queria dar uma dica. Para o seu melhor amigo do mundo corporativo. É um quadro novo que a gente criou aqui no InsiderCast, que a gente busca com os profissionais de sucesso que a gente entrevista, saber qual dica que lhe daria para o seu melhor amigo do mundo corporativo. Esse melhor amigo é uma mãe ou não é uma mãe? Acredito que possa ser uma mãe, pela temática do nosso episódio hoje. Acho que vem muito bem você exemplificar para ajudar as mães nesses desafios diários. Então, eu não vou dar uma dica, eu vou dar dez. Posso? Com certeza. Eu até anotei, vou pedir permissão para eu ler, para eu não esquecer de nenhuma. Mas eu anotei dez dicas, que eu acho que fazem muita diferença na minha vida e eu acho que pode ajudar. A primeira é, deixe espaço entre as reuniões, que seja cinco minutos. Esse negócio da gente terminar uma reunião às cinco, porque às cinco já começa a outra, não dá. Você precisa, tipo, respirar, você precisa dar um beijo no teu filho, sabe? O meu filho mais velho ainda mama, eu preciso, às vezes, ter dez minutos entre uma reunião ou outra para amamentar. Então, acho que espaço entre as reuniões e o home office é super a nosso favor nesse sentido. Então, conseguir colocar ali breaks de cinco, de dez minutos no Outlook, acho que já faz toda a diferença. Segunda dica. Os filhos precisam saber que o trabalho das mães não é só fonte de receita, mas tem identidade. Então, não é assim, mamãe precisa trabalhar, precisa de dinheiro. Não, mamãe precisa trabalhar, precisa de dinheiro, mas porque é importante para mim, porque eu gosto do que eu faço, porque eu sou uma mulher e uma profissional antes de ser sua mãe. Então, acho que a gente mostrar isso para os nossos filhos é super importante. A terceira dica. Almoço de uma panela só não faz mal a ninguém. Então, assim, às vezes a gente quer fazer aquele almoço super completo, né? Tipo, com todos os grupos alimentares no pratinho ali, mas que você vai te demandar horas para fazer depois, horas para arrumar a cozinha. Então, faz ali um risotão numa panela só, que de vez em quando não faz mal para ninguém, é muito mais prático e está tudo bem. Quarta dica. Planejamento da feira estratégia de negócio. Gente, se a gente não se planeja, a mãe não tem tempo de caos. É isso. Você tem que se planejar, porque o caos não vai dar certo. Se você não acordar e falar assim, hoje eu vou dar isso de almoço, isso de lanche, isso de ano, eu tenho essa reunião, depois eu vou pegar ele na escola. Então, você tem que planejar teu dia para as coisas fluírem. Quinta. Está todo mundo morto com farofa, permita-se ser humano. E é isso. Você pode virar para o seu chefe e falar, gente, eu estou exausto hoje. Talvez eu não consiga fazer esse projeto. Vamos pedir um prazo maior para a gente conseguir fazer isso bem feito, porque se eu fizer hoje, não vai ser legal. Então, acho que isso é uma coisa bastante importante. Sexta. Crianças dormem cedo, por nós e por eles. Meus filhos, sete e meia, oito horas da noite, estão na cama, porque eu preciso ter esse momento para mim. Então, das oito às dez e meia, que é a hora que eu durmo, é a hora que eu posso ler um livro, que eu posso assistir uma série, que eu posso, enfim, tomar um vinho, que eu posso fazer qualquer coisa por mim. Então, acho que isso é importante também para os pais que trabalham o dia inteiro e ainda ficam com as crianças, tenta fazer uma rotina para as crianças dormirem cedo, para você ter tempo para você. Sétima. Falando em cedo, essa aqui eu coloquei, mas eu não aplico, tá, gente? Eu vou contar mesmo a verdade. Acorde mais cedo do que eles. Gente, meus filhos acordam às seis e pouco da manhã. Se eu acordar mais cedo, eu não durmo, né? Então, assim, mas é bom acordar mais cedo do que as crianças, para você ter um tempo de respirar antes de começar o dia, né, aquele dia totalmente caótico, assim. Então, é bom, assim, quem tem filhos mais velhos, mais velhos, assim, e antes de eu ter o meu mais novo, eu conseguia fazer isso, que é acordar, tipo, ler alguma coisa, ler notícia, tomar um café da manhã com calma, sabe? Então, antes de começar o caos do dia. Rede de apoio, rede de apoio, gente. Tenha uma rede de apoio corporativa, presencial, enfim. É muito online, seja online, seja presencial. Tenha quem, para quem pedir ajuda quando você precisar. Tenha, tipo, pessoas que o perdem, confie nas pessoas, sabe? Saibam que elas querem te ajudar verdadeiramente. Isso foi um grande desafio para mim, assim, e é, na verdade, um grande desafio para mim, que é aceitar a ajuda das pessoas. E não é nem confiar, eu confio, obviamente, né? Mas é aceitar e saber que a pessoa está de boa vontade ali, oferecendo ajuda, não é por obrigação, sabe? Então, acho que rede de apoio é super importante. Penúltimo, a empresa precisa de você e não o contrário. Então, tenha isso em mente, sabe? É, obviamente, você é uma peça muito importante, senão você não estaria ali e se valorize por isso. E, por último, um dia de cada vez. Todo dia um fudeu, não vai dar. E todo dia um ok sobrevivir, que é isso, né? No final do dia, você fala, gente, não, não consigo, não vai dar certo, não sei fazer isso. Não sei ser mãe e trabalhar mais um tempo. Quantas vezes eu já cheguei no final do dia, falei, não, não dá, não vai dar, não vai dar, vou ter que sair. E aí, no dia seguinte, você falou, não, vai dar, vai dar. As pessoas também vão ficar tudo bem, sabe? Então, acho que é isso, é um dia de cada vez. Nossa, Bruna, que dicas. Meu, a gente poderia ficar aqui horas e horas batendo esse papo. Foi muito legal. Eu acho que a gente pode abrir os microfones, né, gente? Porque esse episódio também merece um... Um, dois, três... Acabou já. Passou rápido demais, gente. Foi muito legal. Infelizmente. Bem, hoje, como é uma frase cérebro minha, eu sou o portador de más notícias, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do episódio. Mas, Bruna, antes eu gostaria de te pedir que você deixasse suas redes sociais para os ensaios desses poderem entrar em contato com você. Claro. Bruna Sion, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Podem falar comigo por lá. No LinkedIn é a rede mais corporativa, mas eu vivo levantando essa bandeira de maternidade e gestão, então vocês vão ver muito conteúdo nesse sentido por lá. E o Instagram tem muitas fotos fofas. O Instagram não é praticamente meu, é dos meus filhos, mas tem conteúdos legais também, por lá nesse sentido. Bru, muito obrigada. A gente adorou saber dessa invasão do seu LinkedIn, do seu Instagram. Você tomou uns goles d'água aqui ao longo do episódio, ouvi a sua caneca dos filhos no currículo, e é um pouco disso, né? Os filhos fazem parte da vida das mães que são profissionais. Eles estão no currículo profissional e pessoal de cada mulher que decide ser mãe. Eu acho que esse episódio da Bru foi um belo resumo de maternidade e mundo corporativo, que vale ser ouvido várias vezes. E o que marcou muito para mim foi essa dica da Bru dos dois anos. O que você faz hoje, nesse momento, que você vai realmente lembrar daqui a dois anos? Será que vale mais a pena perder algo que é realmente importante para você? E que daqui a dois anos você ainda vai lembrar? Ou será que vale realmente você se desdobrar em mil para satisfazer as vontades e os anseios de outra pessoa ou da empresa que você está? Como a Bru falou aqui no final, a gente tem que lembrar que a gente, a empresa precisa da gente. A gente também precisa pagar os boletos, como a Bru falou aqui, mas vamos fazer o balanceamento entre o Ih, fudeu, como a Bru falou aqui no final, e o ok, deu tudo certo. Eu acho que foram tantos insights legais, queria destacar esses dois aqui para finalizar e chamar os meus amigos que estão no meu currículo e na minha vida também. Obrigada pela audiência de vocês, insiders. Bru, muito obrigada mais uma vez pelo papo que foi maravilhoso. Fá, é com você. Cleiton, obrigada. E a gente se vê no próximo InsiderCast. Muito obrigado, Bah. Olha só, o grande insight que eu tive aqui que tal se os homens pudessem ter filhos também, gerar o filho, para a gente igualar esses desafios que as mães passam. Porque, sim, muitas vezes os homens ajudam nos trabalhos diários, rotineiros de casa, mas eles não têm a real noção. Eu, como homem, não tenho noção nenhuma de como é desafiador para uma mãe e mulher exercer um trabalho, cuidar dos filhos e ter toda essa responsabilidade. Então, no cenário hipotético, fico imaginando, por que não se os homens pudessem gerar filhos um dia para ter essa experiência de quão é desafiador para uma mulher ter uma carreira e também criar os filhos. Esse foi o insight que eu tive hoje desse InsiderCast com dicas muito valiosas da Bruna, que eu agradeço muito pela presença dela aqui, agradeço pela presença dos insiders e a presença de Cleiton Lúcio. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bá. Bruna, muito obrigado pelo tempo disponibilizado para a gente aqui, pelos insights que você deu ao longo do episódio. Cara, eu acho que meu insight final é o seguinte, né? Mãe e amor poderiam facilmente ser sinônimos. Palavras sinônimas, né? E o que mais a gente percebe que falta no mundo corporativo é amor e humanização. E quem melhor para ensinar isso para a gente, né? Quem melhor para ensinar como tratar as pessoas? Quem melhor para ensinar como educar quando for preciso? Quem melhor para nos ensinar como desenvolver pessoas? Quem melhor do que uma mãe para ensinar como dar feedbacks positivos e feedbacks de melhoria? E tudo isso com amor e com respeito ao ser humano que está na nossa frente nesse momento. Quem melhor do que uma mãe para nos ensinar isso? Então, se você é empresário, eu diria para você valorizar as mães que tem na sua equipe, para ouvi-las melhor, tá? E motivá-las e estimular que mais mães possam entrar no mercado de trabalho. Porque, como a gente disse lá no começo, gente, é realmente muito desafiador para uma mãe ser recolocada no mercado de trabalho. E isso não deveria acontecer. Gente, muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui e nos ouvido até aqui. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no InsiderCast. E nós temos um e-mail de contato que é o contato arrobainsidercast.com.br. Lá você pode tirar as suas dúvidas, mandar críticas, sugestões de pauta. E se você deseja fazer um talk show, que seja um podcast barra talk show, do jeitinho insider de ser, descontraído, leve, humanizado, né? Imagina como seria legal para a sua empresa ter um canal de comunicação tanto interno quanto externo, dinâmico, divertido, que você possa fazer network, reforçar sua marca empregadora, reter talentos e comunicar ações e muito mais. Você pode também mandar um e-mail para a gente no contato arrobainsidercast.com.br. Eu agradeço a vocês que nos ouviram e nos assistiram até aqui. E, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal.